Buenas, galera! Eu sou o Flávio Raggi e você está no Itadakimasu. E hoje, chegando para aquela nossa coluna de vídeos, que vocês é quem escolhem o tema. E se vocês ainda não sabem como é que funciona, o Itadakimasu indica... É uma coluna em que, uma vez por mês, eu vou botar lá no Twitter do Itadakimasu, o link está aqui embaixo, uma enquete com três opções de tema. A mais votada é a que nós vamos falar no vídeo. No caso, agora em dezembro, Volumes Únicos. Antes de começar o vídeo, eu quero falar que esse tema dos Volumes Únicos vai ser um tema que vai acabar se repetindo durante 2022. porque ele rende muito o assunto. Só ontem, quando eu estava separando as cinco obras que eu vou falar hoje, eu cheguei num ponto que eu estava com 20 volumes em cima da mesa, tendo que escolher apenas cinco. Então, isso quer dizer que eu vou ter material para botar Volumes Únicos como opções nos próximos meses. Não vai ser no mês que vem, obviamente, mês que vem, vamos falar de outra coisa. Mas não se surpreendam se eu falar de Volumes Únicos de novo, porque ainda tem muita coisa boa para indicar. E para começar as indicações, não vamos no mangá, tá, pessoal? Vamos começar por uma HQ, mas que precisava estar nesse vídeo. Ela é Pílulas Azuis, do Frederic Petters. Se vocês viram o vídeo de tour da coleção em que eu mostrei as minhas HQs, vocês já sabem. Pílulas Azuis é um dos meus três quadrinhos favoritos. Se eu tiver que listar os meus três gibis favoritos de toda a coleção, eu nem tenho dúvida. É Your Lie in April, Black Sad e Pílulas Azuis. Isso aqui é lindíssimo, pessoal. É um volume único, por isso tá no vídeo, né, óbvio. Mas aqui a gente vai ter toda a história do autor, do próprio Frederic Petters. Ele é casado com uma mulher que, quando eles se conheceram, ele descobriu que ela era portadora do HIV. Ela é soropositivo. E não só isso. Ela tem um filho que também é portador de HIV. E aqui a gente vai acompanhar a história dele entrando na vida desses dois. E como isso também mexeu na vida dele mesmo. É lindíssimo, né? Fatos reais, então... Tem um peso, tem uma carga emocional maravilhosa. É uma lição de vida. Então, eu recomendo muito. Pílulas Azuis é a minha primeira dica de volume único pra vocês levarem. Agora um mangá. Um mangá um pouquinho mais caro, tá? Eu tentei pegar obras diferentes entre si. Peguei um mangá aqui, peguei um mangá um pouco mais caro. Peguei um mangá que, infelizmente, tá esgotado, mas que vale a pena. E duas opções de mangás que tá fácil de achar. E que são diferentes entre si. E agora a gente vai falar, então, do mangá caro. Que é... O Gourmet Solitário. Obra do Jiro Taniguchi, que saiu pela Devir no selo Tsuru. E que eu sou apaixonado por essa obra. Pra mim, é a melhor obra do selo Tsuru, tá? Eu sei que alguns gostam de Tekonkin Krant. Gostam de Uzumaki. Mas pra mim é o Gourmet Solitário. Aqui a gente vai acompanhar a história de... Desse protagonista, né? Desse senhor aqui. Que ele... Ele é um viajante. Ele trabalha... Parte do emprego dele é viajar pelo Japão. E ele gosta de comer. Né? E você deve estar pensando, como assim, Hag? Todo mundo gosta de comer. Não, ele é aquele tipo de pessoa que... Ah, eu vou numa região diferente, então... Eu vou provar a culinária daquela região. Ele para num restaurante pra provar. Ele gosta de conhecer novos lugares. E eu me identifico muito com isso. Porque eu gosto de fazer isso. Volta e meia eu e a minha namorada a gente sai. Ah, vamos num parque. Tá, e o que a gente vai comer? Ah, na hora a gente descobre. A gente faz muito isso. Cansamos de descobrir ótimos restaurantes. E também já quebramos muita cara, né? Indo em lugares horríveis e saindo com fome de lá. Mas... Eu gosto dessa experiência de... Tá passando por um lugar e ver aquele restaurante. E entrar pra conhecer. Aqui são várias histórias curtas. E é legal que, mais do que só conhecer um restaurante, É... Como ele pensa no mundo à volta dele. Sabe? As outras pessoas que estão comendo naquele restaurante, tem um capítulo onde ele vai tomar um café da manhã. Ele tem uma reunião de manhã cedo e para pra tomar um café da manhã. E quando ele entra no lugar, ele encontra um casal que tá bebendo, né? Bebendo álcool. E aí ele fica pensando... Pô, tão voltando da festa? Tão saindo do serviço? Por que que alguém está bebendo tão cedo da manhã? E é interessante esses pensamentos, sabe? Quantas pessoas não passam ao nosso redor e a gente nem se liga, né? A gente nem presta atenção nelas. Se vocês gostam de mangás bem reflexivos, deem uma olhada. Gourmet Solitário, eu gosto bastante. Agora, um mangá facílimo de achar, né, pessoal? Que pouca gente deu atenção. E eu vou ser bem honesto pra vocês. Eu quase deixei passar. Eu não ia pegar, mas como era volume único, deu uma promoção boa, saiu uns 15 reais, eu peguei. Coyote. Obra do... Preciso ver o nome. Seiyawata. Saiu pela JBC ano passado. E... Gente, isso aqui é muito bom. É sério. Eu não imaginava. Eu não tinha a menor ideia, sabe? Eu achava que era um anúncio aleatório. Mais um mangá que a JBC tirou do nada. Mas não. Coyote é ótimo. Bem divertido. Bem legal de ler. São várias histórias curtas do Seiyawata. E... São histórias boas. Tem duas aqui que pra mim poderiam facilmente virar uma série e ter lá 5, 6, até 10 volumes e ainda iam ser boas. Isso aqui vocês acham facílimo na Amazon. Volta e meia tá em promoção. Como eu falei, eu peguei ele por 15 reais. Sendo que, se eu não me engano, o preço de capa é 29,90. Mas... Nossa, é bom. Sabe? Sério, gente. Vocês querem ler um negócio... Sem grandes expectativas e talvez conquistar vocês? Peguem Coyote. Isso aqui é divertido. É volume único. Então, isso ajuda bastante. Mais uma que fácil de achar, né, pessoal. E, inclusive, é um dos prêmios já confirmados do nosso bolão de anúncios. Vocês já se inscreveram nele? Vai só agora até sexta. Sexta acaba as inscrições. Quem já participou, participou. Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Obra da Nagata. Kabi Nagata. Saiu pela New Pop. E... Isso aqui é muito forte, pessoal. Assim como o Pílulas Azuis. Isso aqui é baseado em fatos reais. É a história da própria autora. Tá? É a história da Kabi Nagata. E isso aqui é pesado, gente. É... Não só reflexivo, mas é pesado mesmo. Em determinado momento da vida dela, a Nagata pensou seriamente em cometer suicídio. E é muito interessante ver como uma decisão mudou a vida dela. Porque, dependendo de como o resultado dessa história que ela tá contando, né. Dependendo do resultado dessa história, esse mangá nem ia existir. Vocês já pensaram nisso? Porque ela tava decidida a tirar a própria vida. Isso aqui é pesado. Isso aqui faz a gente ter que pensar... Não só em nós, mas também na sociedade. Em como a gente lida com as pessoas, né. Será que a gente não tá... Exagerando nas expectativas. Será que a gente, às vezes, não é cruel demais. E principalmente a cultura japonesa, né. A gente vê várias histórias. Não é à toa que o Japão é um dos países com o maior índice de suicídios. E minha experiência lésbica com a solidão vai falar disso e vale muito a pena, tá, gente. Não só porque é o nosso prêmio do bolão de anúncios, mas porque é uma história muito boa. E dá pra achar fácil na Amazon. New Pop tá sempre reimprimindo ele. Inclusive, New Pop, tá na hora de lançar as continuações, né. A Cabe na Gata já escreveu mais dois mangás e nada da New Pop trazer. Agora, pra fechar o vídeo, a obra aqui, infelizmente, tá esgotada. Mas se vocês acharem num sebo, se vocês acharem alguém anunciando, comprem. Porque, tirando Pílulas Azuis, que é um dos meus três quadrinhos favoritos, esse aqui é o melhor volume único da minha coleção. Quando o tema volumes únicos foi decidido, esse foi o primeiro que eu peguei. E ele é The Good Sly. Isso aqui já teve dois posts no Itadakmasu. Um no site, em 2016, que eu acho que é quando ele saiu. E um agora em 2019, no Instagram. E eu sou apaixonado por The Good Sly. Se eu tivesse que listasse, ó, não só os meus volumes únicos favoritos, mas todos os meus mangás favoritos, The Good Sly estaria facilmente entre os 15, 20 melhores. Essa é uma obra, gente, que quando ela foi anunciada pela Panini, ela enganou todo mundo. Ela me enganou completamente. Porque a sinopse dela, eu vou ler a sinopse pra vocês terem uma ideia, tá? Na escola para a qual Natsuru Nanau foi transferido, as garotas o ignoram. Certo dia, ele descobre o segredo de Hyô, uma colega de sala. Tardes de verão, um festival, um gato branco chamado Tofu. O último verão do primário, a aventura secreta dos dois. É uma sinopse que faz a gente pensar que é um slice of life de romance, né? Aquele romancezinho adolescente, infantil. E a capa também, né? A capa nos dá um pouco essa ideia. Mas, gente, não tem nada disso, tá? The God's Life vai ser um soco no nosso estômago. Ele vai abordar temas tão pesados, tão sérios, sabe? Irresponsabilidade de pais, abandono infantil, decisões inconsequentes, sabe? É tanta coisa pesada, é tanta coisa séria sendo falada em The God's Life que nos derruba. É sério. Eu já fiquei meio aqui agora só de lembrar. porque é muito pesado, sabe? The God's Life vai em temas muito sérios que faz a gente refletir no nome da obra, sabe? Na mentira de Deus. Porque é impossível que um ser tão bondoso, né? Um ser tão correto quanto Deus permita que algumas atrocidades aconteçam. E eu acho que é esse o ponto que The God's Life vai tocar. Ele vai nos fazer pensar em como algumas coisas são possíveis com pessoas que não fizeram nada errado. para mim é uma das melhores obras que a gente tem. É um absurdo a Panini não relançar isso aqui porque isso aqui é muito bom. Isso aqui tinha que estar à venda ainda. Então, se vocês acharem, pessoal, ou se vocês... Nos Estados Unidos ele foi lançado, então ainda tem à venda a versão importada. Se vocês acharem, comprem. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso e vai ser uma das melhores coisas que vocês vão ler, tá? Por hoje é isso. Ficou um vídeo mais curto, né? Esse vídeo de indicações ele é mais curto. Aqui estão as cinco obras que eu indiquei para vocês. O Gourmet Solitário, Pílulas Azuis, Coyote, Minha Vida... Minha Experiência Lésbica com a Solidão, e The God's Lie. Quais deles vocês têm? Comentem aqui, vocês já leram eles, conheciam, né? É bem possível que, pelo menos, Minha Experiência Lésbica vocês já conheçam. Ele é bastante famoso, ele fez sucesso. Não se esqueçam, as inscrições para o bolão de anúncio vão se encerrar agora sexta. Então, vocês têm que se inscrever se não se inscreveram ainda. O prêmio, como eu já falei, ainda não está todos os prêmios decididos, né? Vamos ver quantas pessoas vão se inscrever. Mas já temos garantido a coleção de O Marido do meu irmão e um volume de Minha Experiência Lésbica com a Solidão. E com certeza vai ter mais, pelo menos mais dois prêmios vão ter. Então, se inscrevam lá, não deixem de participar desse bolão. É uma brincadeira que todo mundo gosta. Por hoje é isso. Na quinta a gente volta. Até lá.